Salve clã, bem-vindo pra mais um vídeo da Skin Club. Lembrando que nesse vídeo aí tá rolando dois sorteios de 50 reais, então comenta aí um número de 1 a 100, mais o seu arroba do Insta pra mim te achar. Se você não tiver Insta, pode ser o arroba do Twitter, tá? Mas tem que ser algum jeito de eu te achar. Lembrando aí que no comentário fixado tá o link aqui pra Skin Club, então entra aí, cria sua conta, dá uma brincada que você já vai ajudar demais o canal. Então bora que bora, né? Já vou começar abrindo aqui minhas caixas grátis, né? Que todo dia você tem aí pra abrir, a partir do nível 3. E eu tô no nível 70 já, então tenho todas essas, vou abrir todas aqui e ver se vem alguma coisa. Tu, tu, tu. Nível 3. Se vir um vermelhinho aqui é good, hein? Branca, aí eu já vendo aqui, ó. Mais 3 centavos. Passou pro lado, caixa nível 10. Vambora. Acho que hoje eu vou tirar um vermelhinho nessas caixas grátis, hein? Vambora, vamos ver. Branco, branco. Nível 20. Olha, você viu? Já tinha um ali, Stash Treks. Não, cara, é nível 32. Nossa, quase. Vale 58 dólar essa. Já precisou você tirar essa numa caixa grátis? Porra, é pra comemorar. Level 40. Nossa, a level 40 tem faquinha. Caixa level 60. Vamos ver o que que tem. Tudo branca, tudo branca. Level 70, a última. Não esquece de comentar aí, ó. Número de 1 a 100, mais o seu arroba do Insta. Olha, 58 centavos isso aqui, já dá pra abrir a caixa. Vamos lá. E no final desse vídeo aqui, vai ter o sorteio do primeiro vídeo. No primeiro vídeo, foi 3 sorteios, né? E eu vou sortear no final desse aqui, ao vivo. Só que gravado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aí, todo o processo. 10 dólar mais ou menos, né? Um pouco menos, porque o dólar tá altíssimo. E você vai poder abrir várias caixas aqui. Por exemplo, essa aqui de 4 dólar. Você pode abrir duas dela, se você ganhar o sorteio. E abrindo duas dela, você vai ver que você vai ganhar aqui, ó. Olha o que que você vai ganhar. F, né? 3 dólar, F, F. Então, essa caixa eu não recomendo. Vamos ver outra caixa aqui. De 3, de 3 daria pra você abrir 3, ó. Você pode dar uma olhada aqui no que que tem, ó. As chances, tem aqui a probabilidade de tudo, ó. 18%, 16%, 14%, 12%. A faquinha aqui, 0.030, 0.04. Muito difícil, muito difícil. Vamos lá, passa várias luvas, hein? Daria pra abrir mais duas, eu acho, pelo meus cálculos. A luvinha, essa luvinha verde tá passando, hein? Hum, nossa. Que abalo. O que eu faria se eu ganhasse um sorteio desse? Eu acho que eu abriria um monte de caixa mais barata, né? Acho que é mais legal. Pegar essas aqui, tipo 2, as de 35 centavos. Pode chegar aqui e abrir 5. Deixa eu ver o que que pode vir. Essa aqui é mais item vermelho, ó. De 20 e tal. Essa aqui não tem lucro muito grande. Mas é bom porque essa também não tem perdas muito grande, né? Vai ficar meio que no meio a meio. Azul, um roxinho. Outro roxinho. Um, um dólar. Gastei 1,75, viu? Você não perde muito, mas você também não ganha muito. Você fica ali, tenta dar uma subidinha no que você tem. E o que você pode fazer também é pegar o que você ganha aqui, ó. Ganhei 98 centavos. Você clica aqui, dá um upgrade em tudo. E aí você escolhe aqui alguma coisa um pouco mais cara e tenta, né? A chance de perder existe, mas o upgrade ele bate bastante. Ó, 72% vai pra 1,21. Vai transformar 98 centavos em 1,21. Deu merda. Hum, deu errado. Perdemos tudo, acontece, acontece, acontece. Faz parte, aqui é a realidade. Aqui é a realidade. Vou abrir mais 5. Mas nem eu perdi um dólar, né? Perdi um dó e 75, faz parte. E aí lembrando também que quando você tá abrindo... Opa, o vermelhinho. Opa, aí 24 dólar, recuperou tudo. Aqui você já podia tirar, inclusive. Só você não clica em vender, vai lá no inventário, coloca lá seu trade link e você pode tirar sua skin. Mas eu vou tentar dar um upgrade aqui, só pra... Como eu acabei de perder um upgrade, não é possível que eu vou perder dois seguidos. Pegar a Hype Beach. Não, tem uma Zimov aqui. Pegar essa Zimov. 69%. Bateu, bateu, bateu. Aí eu falo nele. Aí a Zimov, 32 dólar, olha aí. E quando você tá abrindo todas essas skins, repara que esse dinheirinho dourado aqui, ele vai aumentando. Dá pra ver aqui, ó, que cada skin tem esse mais douradinho aqui que você vai ganhar, essa moedinha, ó. Aqui você ganha mais 2, aqui você ganha mais 0.4, 0.07, muito pouco, hein? E essa moedinha serve pra você vir aqui no evento e comprar coisa com ela, que é essa aqui, ó. Eu tenho bastante, né? Mas aqui com você, com 5, você já consegue abrir uma cápsula. Com 16 aqui, você já abre essa caixa de 1 dólar. Com 33, ponto 33, você compra 2 dólar. Então você compra aqui, aumenta 2 dólar lá. E assim vai indo. Então é uma forma também de você ser recompensado aí pelas caixas que você abre. E agora bora de batalha. Batalha de skin. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. Aderir. Essa aqui é de time, ó. Você escolhe um time contra o terrorista. Tá eu e esse cara aqui. Esse cara é um player. Aqui tá esperando outros, mas pode ser bot também. Você pode jogar com 3 bot também, né? Você e outro bot enfrentando 2 bot. Eu e o bot, encontra ele e outro bot. Aí nós daqui tá abrindo caixa e eles tão abrindo lá também. Quem ganhar mais leva tudo que foi aberto. Muito da hora, vamos ver. Por enquanto eu tô ganhando. Tirei um íter vermelho. Hum, eles lá tiraram bom agora, hein? Tiraram bom. Vamos, vamos de luvinha. Acho que tá empatado aqui. Opa, 4x4. 65? O que é isso, jogador? Ele tá me zoando aqui, pô. Ele me zoando firme, pô. Vamos virar, vamos virar. 4. Outro vermelho. 4. Também aos pouquinhos não vai. Aos pouquinhos não vai. 54. F. F. 4. Mandei ali um... Nossa senhora, estamos tomando um pau. Será, gente? 22. Onde é que desiste? Ganhei por pouco. 10. Opa, ganhei. Boa essa. Cara, qual é? 10. Faca, 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 faca. Hum, quase. Tirei uma de 5. Ó a virada, hein? Ó a virada. A última. Tô chegando na última. Acho que eu perdi. Acho que eu perdi. Vai vir uma faca na última agora. Só pra... Ó, 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 ó. Ai, F. F. Perdi, clã. Hum. Acontece, né? Acontece. Agora eu vou abrir algumas caixas aqui mais caras pra você ver também, né? Se você quiser depositar mais alto aí. Pega aqui um de 10 dólar. Eu vou abrir 5. Vê o que é que pega. Dá o diri, dá... Aqui as chances são mais altas, né? Deixa eu ver uma faquinha aqui. Vou abrir mais 5, hein? Vou abrir mais 5. 50. Ó, lucrei, hein? 50, 56. Hum. 26. Aqui não foi legal, não foi legal. Essa agora vai vir a boa. Tem que ter banca. Não, mas agora a próxima é a boa. Tem que ter banca, tem que ter banca. Ai, ai. Pra essa luvinha. Opa, falei? 300, 400 TOL. Nossa. Gastei quantos? Foi 4, né? Eu abri 4. Então fui 200 pra ganhar 400. Tá aí. Será que vem o... Será que vem o upgradezinho nessa faquinha? Tentar ir pra carambit, hein? Carambit. Pra carambit, Aldrin, hein? 74. Nossa. Nossa. Para, 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 para. Parou. Nossa, achei que ia rodar. Ganhei 76 da moedinha em dourada aqui, ó. Então é isso. Essa é isso que clama. Link aí no comentário fixado. Entra lá, hein? Agora eu vou fazer o sorteio aqui do primeiro vídeo. Entrar aqui nele, ó. Já pensou? Tem caixa de graça pra tal. Tá aqui a galera que participou do último, né? Vai ter 3 ganhadores, então. 32, Rafael Dantas. Colocar aqui. 99, o Leandrinho 10. Leandrinho 10, que nunca usa 10, né, Leandrinho? Ele participou do último já. Olha o 10 do Zóio aí. Ah, então foi por isso que o Leandrinho não quis. Faz sentido. 22 aí, o Thiago FTX. Luiz Estevan Nato. Opa, desculpe, aí só o 5. Vou colocar o 20 aqui. O U1 do Léo Cascado. Um, o 7 não existe. Vambora. Primeiro ganhador. 50 reais na Skin Club. 22. Eu devia ter colocado o nome, né? Thiago FTX. Deixa eu só anotar aqui. Então tá aí, Thiago FTX, o primeiro. Já vamos remover, né, pra não ganhar duas vezes. E vamos pro segundo. 32. 32 é quem? 32. Foi 32 mesmo? Só pra confirmar? 32. Rafael Dantas, que ele já ganhou no primeiro, se eu não me engano. Rafael Dantas aí. 32. Agora bora pro último. Tem aí o 10,99, 25 e 1. 25% de chance aí pra cada. E veio o 25. Olha que coincidência. 25% de chance. 25 veio. Que é o Luiz Estevan Nato. E não é que ele ganhou de novo aí, ó. Perguntou se ganha de novo. Ganhou de novo. Tem cara que tem sorte, né? Se eu tivesse participando, eu não ganhava. Certeza. Tá, exclamando mais um vídeo aí. Tamo junto. Até a próxima. E comenta aí. Número de 1 a 100. E o seu arroba do Insta, hein. Pra participar do próximo. Pra você, você ganhando. Tamo junto.